Olá amigos, e hoje vamos mostrar 7 scooters elétricas à venda hoje no Brasil, com suas principais características e preço atualizado. Para ajudar você que está interessado em adquirir uma scooter elétrica, e se você curte mobilidade, se inscreva no nosso canal e acione o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do canal. Então meus amigos, já temos boas opções de scooters elétricas, como mostraremos a seguir. Começando com a New NQI GTS, com motor na roda com 3.000 watts de potência nominal, velocidade máxima de 89 km por hora, equipada com duas baterias de 60 volts 26 amperes e autonomia de até 110 km. Vem com rodas de 12 polegadas e dois anos de garantia, está custando hoje 34.980 reais, 34.980 reais à vista sem frete. Vamos agora para a StarVolts SV1, com motor na roda com 2.000 watts de potência nominal, velocidade máxima de 70 km por hora, equipada com uma bateria de 72 volts 40 amperes e autonomia informada de até 130 km, vem com rodas de 12 polegadas e dois anos de garantia, está custando hoje 12.900 reais à vista sem frete. Agora vamos falar da VATS W120, com motor na roda com 2.200 watts de potência nominal, velocidade máxima de 70 km por hora com duas baterias de 60 volts 23 amperes removível e autonomia informada de 60 km com uma bateria e 120 km com duas baterias. Vem com rodas de 14 polegadas e dois anos de garantia, está custando hoje 16.990 com uma bateria e 20.990 com duas baterias, esse preço também é sem o valor do frete. Agora vamos falar da Motrix Tokyo, com motor na roda com 3.000 watts de potência nominal, velocidade de 110 km por hora, com uma bateria removível de 72 volts 50 amperes, com autonomia informada de até 160 km, vem com rodas de 12 polegadas e conta com um ano de garantia, está custando hoje 18.900 reais à vista sem o frete também. Agora vamos para a leva ES1, com motor na roda com 5.000 watts de potência nominal, velocidade de 100 km por hora, com duas baterias de 72 volts 24 amperes cada, com autonomia informada de até 100 km, conta com rodas de 14 polegadas na dianteira e 13 polegadas na traseira. Vem com dois anos de garantia e está custando 21.500 reais à vista sem frete. Shinerai SE1 e SE2, com motores na roda com 2.000 watts e 2.300 watts nominal respectivamente, velocidade de até 59 km por hora, bateria removível de 60 volts 23,4 amperes, autonomia de até 60 km com uma bateria, com rodas de 12 polegadas e conta com garantia de apenas 90 dias. Estão custando 13.990 reais com uma bateria com frete grátis para todo o Brasil pelo site da Shinerai. Ou seja, meus amigos, já temos boas opções no segmento elétrico aqui no Brasil, escutas para uso exclusivo dentro das cidades e geralmente para não uso profissional. E aí, meus amigos, qual dessas aí seria a melhor opção para você? Deixa aqui sua opinião nos comentários, aproveita e dá um like nesse vídeo para fortalecer o canal e por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu!